O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui? O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui? O que é que vai tirar da porra aqui, caralho? O que é que vai tirar da porra aqui? O que é o senhor? O senhor morre aqui de espadão com uma mulher de uma criança no trânsito. O senhor é o senhor? A dona da delegacia. Eu sou o senhor. Eu sou o senhor. Mas você é tal? Você é tal? Não. Você é tal? Não. Se o senhor é tal, eu vou atender o senhor. Não, você é tal? O senhor é tal? O senhor é tal? O senhor é tal? O senhor é tal? Olha aí, ó. Assim que acontece o cara que atira em duas pessoas. Duas mulheres. E uma criança de colo de um ano.